Oi gente tudo bem só já aparecer isso né na capa do vídeo você já tá aqui cara de pau eu também sou uma cara de pau estou aqui para te ensinar a fazer esse pudim maravilhoso tipo com letras garrafais mesmo de Nutella amamos amamos gente é tanto açúcar nessa vida né nossa uma explosão de açúcar que a gente curte a valer vamos embora tem outras aí tem né mas aquele famoso assim né presta não tem um saborzinho ao menos mas essa original ai que a gente gosta e não é pouco para o tio então fazer esse pudim delicioso fácil saboroso tudo o uso de Nutella agora na aula web da Mago para prepararmos essa receita é super tranquila e fácil tá já viu que tem liquidificador já viu que tem aqui os nossos ingredientes e o que você vai fazer na sua casa já preparar tudo separar tudo para quando você fizer não faltar nenhum ingrediente né porque bem a cara vai a gente faz e o que que acontece sempre falta uma coisa né se a gente não separa a precaução é a palavra vamos fazer então aqui o seguinte amor temos esse agar agar que é maravilhoso o que que é é uma gelatina orgânica ah não sério é muito mais resistente do que a gelatina normal e é perfeita olha que ótimo né quer saber de uma coisa não precisa nem geladeira tá você sentir o poder do de um negócio é surreal é bom é bem bom porém ela só entra em ação com o que com calor meu amor então bora tem um pouco de água aqui tudo que eu tô usando de questão de proporção de medidas tá tudo aqui ó na descrição do vídeo tá então vai lá que vai tá e vai por mim o que eu tenho de dissolver aqui amor é até quando dissolve o agar agar na água fria para não criar gruminhos combinado porque lembra aquelas receitas papo é mais ou menos isso que vai acontecer hoje então já tô adiantando toda a vida fiz aqui já vou bater aqui já vamos colocar o agar agar na nossa mistura então a gente já tem que fazer gente tudo agilizar o processo tá dissolvido? bem já ferveu desliguei deixei aqui a outra parte da receita é a seguinte você vai pegar o seu liquidificador aí na sua casa e nós vamos colocar os ingredientes aqui e bater só isso difícil né só que a gente partiu colocar os ingredientes todos lindos eu prefiro chocolate cinquenta por cento combinado para não ficar tão doce até porque já tem açúcar demais nessa composição né vamos combinar a famosa a tristeza a maga deus pai o negócio é cheirinho né gostoso né gosto do cheiro dela e como tudo nessa vida tem gente que gosta tem gente que não gosta enfim e segue a vida né segue aí e vou bater e daqui a pouco a gente vai colocar o agar agar tá agar agar por último um dois três valendo já o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte não precisava parar de bater tá você pode abrir aqui a tampinha colocar o agar agar só parei para conversar com você aí do outro lado então eu vou colocar a mistura aqui que a mistura querendo ou não da gelatina aqui você pode fazer aí a normal em color a mistura que eu vou colocar a mistura que eu vou colocar a mistura que eu vou colocar o que dá de baunilha né que pensa em algo que tem tudo a ver que combina e que uma coisa conversa com a outra é exatamente essa então eu coloquei a nossa emoção e a gente volta a bater acabei de bater qual o próximo passo vou pegar a minha forma vou pegar o solta-fácil da mago eu vou passar aqui porque eu não quero que o meu pudim grude uma outra opção é você passar uma camada bem fininha de óleo mas você tem o solta-fácil na sua casa então use e não tem problema olha aqui a situação deliciosa dessa vida colocamos aqui rasbem a gente merece só vai me segue me segue que é demais e aí eu vou tampar com plástico filme agora então agora volto a fechar com meu plástico filme e como eu disse para vocês todo bonitão vou deixar ali até quando até firmar tá o agar agar não precisa de geladeira se for com a gelatina normal você vai deixar umas duas três horas na geladeira e depois nós vamos desinformar mas como ele é super potente não precisa aonde você vai deixar obviamente você vai deixar no lugar arejado nessa não vai me deixar do lado do fogão querendo que o agar agar monte óbvio que isso não vai acontecer então deixa naquele lugarzinho arejado super tranquilinho na sua casa e exatamente isso que vai acontecer lembra até quando até quando ele endurecer eu não sei como está a temperatura dentro da sua casa vai que tá aquela coisa absurda do calor aguarda que vai dar certo tá partiu então próximo take desenformar óbvio então fica aí eu fico aqui aproveitando tal já vai no joinha já vai no inscreva-se e muito mais no sininho clica porque tem receita boa chegando por aí eu quero compartilhar com você do outro lado beleza fechou então fechou tá combinado trato feito até daqui a pouco já passou o tempo eu vi que tá firme então eu vou passar a faca aqui na lateral e aí e aí e aí e aí e aí não tem dúvida que soltou aí eu vou colocar nesse prato achei lindo tem tudo tudo a ver agora de novo então né achei que ia dar certo naquele prato não deu certo por causa da largura então peguei um prato aqui que eu também acho lindo e vou colocar o nosso pudim e olha que olha que coisa linda gente tá dando para ver o brilho daí tá além gente vem e olha o brilho de estudo é simplesmente sensacional não é mesmo ai tô apaixonada só sei dizer que eu vou fazer agora vou pegar os morangos e vou decorar bora velho gosto de deixar os morangos lavados em uma peneira tá temos várias opções aqui gente ou você pode colocar ele de pezinho aqui em cima ou você pode colocar ele assim de lado mesmo com o cabinho verde tá já aproveitando a faca que eu usei ali ó vou colocar assim e rapidinho aqui e vou pegar saber os menores fica embaixo então é bem isso os menores senões altas é bem isso aqui que tá acontecendo nesse doce e eu vou colocar ao redor aqui vai ter uma que o outro às vezes acontece né e é isso aqui gente e é respeito disso o que eu queria compartilhar com você bora vídeo final só agora né gente é essa sobremesa aqui que eu queria trazer para vocês no tela já uma coisa louca né que não precisa nem de muita propaganda já para vender né ela vende por ela só né e esse pudim com morango ai eu quero e vocês e eu também nem vou cortar sabia quero deixar ele assim ai eu quero eu quero que você de casa faça e me conta o que vocês acharam desse pudim assim facílimo deliciosíssimo nutelíssimo que eu ensinei hoje aqui na aula a gente curte aí o canal se inscreve né por favor e joinha merece vai só por esse morango brilhante lindo aí na sua time line espero vocês no insta festou bailando franciscato e até a próxima aula web da mago e aí eu